Dispomos de uma vasta seleção de bolos para todas as ocasiões. Desde bolos de casamento, bolos de aniversário, bolos originais, bolos de Natal e muito mais. Orgulhemos-nos do nosso serviço cordial e eficiente e para nós os clientes são a principal prioridade. Podemos criar o desenho do bolo de acordo com os seus requisitos. Bolos personalizados são uma especialidade. Os nossos pasteleiros altamente criativos produzem desenhos únicos para si sem comprometer o sabor.